Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e hoje nós vamos estar fazendo essa saia maravilhosa aqui, ó, para os nossos pets. É saia de gominho, né? É saia de gominho. Olha só que linda que é essa saia. Nós vamos estar fazendo essa saia hoje aqui. Saia menina bonita, né? Olha só que maravilha que é essa saia. Olha só. Então, nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal, né? Vamos estar fazendo junto com vocês essa maravilhosa saia. Olha só, gente. Olha só que linda que é essa saia. Olha só que maravilha que é essa saia. Vamos lá fazer ela, então? É rapidinho, é facinho de fazer e olha o charme que é essa saia, gente. Olha só. Olha só que maravilha que é essa saia, né, Sofia? Então, vem comigo, vamos lá fazer ela, então. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E você que não conhece o nosso trabalho, eu te convido a fazer um tour no nosso canal. Vai em vídeos e assista todos os vídeos que tem ali e tenho certeza que você vai amar. Ok? Temos vários e vários vídeos. Roupas, camas, acessórios. Vai lá e assista os nossos vídeos, tá bom? E compartilha os nossos vídeos. E assim que chegar, 3.650 inscritos. Eu estarei disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet. No grupo público, ok? O link está aqui embaixo para você entrar. Ok, gente? Então, pessoal, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta. Então, está aqui os nossos moldes da nossa saia menina bonita. Cós, tá? Vai talhar duas vezes, dobrado. Filete da saia. Vai talhar uma vez, tá? E as saias, três vezes, tá? A gente usou aqui um oxford acetinado, tá? Ó, tá? E aí, esses são os moldes que a gente vai precisar. A gente vai precisar também de velcro, tá? A gente vai precisar de velcro pra pôr... A gente vai precisar também de velcro, tá? Pra pôr no cos das saias, tá? E daí, os enfeites que vocês quiserem, né? Pôr ou um brilho, ou uma fita, ou fazer um laço. Aí, fica a critério de vocês, ok? Vamos lá fazer a nossa saia, então. A gente vai começar com as saias aqui, tá? Como vocês... A gente vai começar com as saias. Como vocês podem ver, a gente cortou elas em godê. O molde é godê, né? Então, a gente vai tá limpando, tá? Na overlock, ou já colocando a bainha, né? No nosso caso aqui, a gente já vai pôr a bainha. Fazer a bainha ao redor aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Feito isso aqui, a gente vai franzir na overlock, tá? Já ensinei pra vocês como franzir na overlock. Tranzido na overlock, nós vamos pegar o filete da saia. E vamos pregar a saia no filete, ok? Assim mesmo. Pregado a parte de cima no filete, o filete ficou assim, a gente vai pregar a outra parte da saia aqui, pra ela ficar assim, de camada, ok? Pregar a outra parte aqui no meio desse filete, ó, tá? Assim, ó. Aqui no filete você faz um pique, achando o meio dele. E agora aqui no meio a gente vai pegar a outra saia, tá? Aqui daí ela vai ficar de camada, ok? Bora lá. Agora, por último, a gente vai pegar a outra saia, a última saia, aqui. 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 Na ponta do filete, ok? E aí Aqui você faz um acabamento aqui no filete Mesma coisa do outro lado E aí Ficou assim Agora vamos pegar o nosso cos E vamos pregar na nossa saia Vamos achar o meio, né, do cos Aqui a gente sabe que é o meio do cos Vamos pegar um dos cos Agora vamos achar o meio da saia Aqui é o meio Meio da saia com o meio do cos Coloca o alfinete E vamos pregar a saia aqui E vamos pregar a saia aqui No cos E aí É uma saia de camadas, ó Como vocês podem ver, é uma saia de camadas Vamos pregar o outro cos Achar o meio também E vamos pregar aqui Colocamos aqui meio com meio E vamos passar na costura em todo o cos Começando daqui Todo o cos Recomeça aqui Aqui você vira Vira o cos Agora vamos presepontar o nosso cos E fechar aqui Onde ele deixou aberto Ok E aí Onde ele deixou aberto Onde ele deixou aberto E aí 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 Aqui você pode fazer um laço, né? Aqui feito o laço, né? A gente vai colar um strass no lacinho pra aplicar o lacinho aqui A gente vai colar um strass pra ficar mais chique, mas você pode estar usando o que quiser pra enfeitar a saia, ok? Aqui já colocamos o lacinho, né? Agora vamos colocar o velcro E a nossa saia ficou pronta, olha só Aqui é o overlock, vocês fazem com linha preta, tá? Eu fiz com linha branca, mas vocês podem estar fazendo com linha preta Eu só fiz com a linha branca porque já estava na máquina E eu queria fazer essa saia rapidinho pra vocês, tá? Aí Nossa saia, menina bonita Nossa saia de camadas, né? Sainhas de camadas, olha só O tecido que eu usei É um tecido plano, tá? Acetinado, mas ele é bem firme É uma microfibra, né? De microfibra acetinada Olha só E assim ele fica de camadinha, olha só Quando tu faz a bainha, ele fica de camadinha Ficou assim Aí você pode estar enfeitando mais, deixando mais bonito, né? Fica a seu critério Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado A nossa saia, menina bonita De três camadas De camadas, né? Nossa saia de camadas Menina bonita Então eu espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva, né? E ative o sininho pra receber as notificações Assim toda vez que eu fizer vídeo novo Você será notificado E deixa o teu joinha aí E compartilha os nossos vídeos Compartilha muito os nossos vídeos, tá? Assim você estará nos ajudando Ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho Ok? E é isso, gente Por hoje é só Até a próxima Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau Lembrando que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau